Amigo, essa parada que tu tem aí é doença de viado, né não? Não, não, não. É doença de qualquer um, amigo. Qualquer um não, que eu não tenho essas porra. Então faz o teste. Não precisa de teste não, amigo. Eu gosto de mulher, gosto de buceta. Também gosto de mulher, amigo. Mas dá essa bunda de vez em quando que eu sei, né? Não, eu nunca dei essa bunda, não. Nunca deu? Não. Quarta-feira, de bobeira em casa, não chupar piroca, não rola um cozinho, hein? Pode ter certeza que não. Peguei isso aí e foi de mulher mesmo. De mulher. Pra ver, te comeram. Já pensou? Não, eu acho que eu lembraria. Será? Acho que eu saberia. Dormindo? Neguinho é foda, hein? Neguinho passa piroca mesmo, não perdoa não. Meu primo lá, Wallace, em Nova Iguaçu, dormiu no baile e comeram o cu dele. Entendi, mas não aconteceu isso comigo, não. Tu pegou essa porra de maconha. Não, maconha não passa AIDS, não. Não? Não. Então essa porra sabe o que que é? É pombo, amigo. Pombo é foda. Cheio de doença essas porra desses pombos aí. Ninguém faz porra nenhuma. Entendi. Então faz o teste. Eu gosto dessa porra de pombo. Amigo, dá bom, conselho. Faz o teste. Faz o teste não, amigo. Você não entendeu. Eu gosto de buceta, eu gosto de mulher, sou macho. Caralho, eu também gosto de mulher, caralho. Porra, só um instantinho. Filha da puta! Tá fudendo a porra do meu estofado tudo com essas porra de AIDS aí, caralho. Ah, desculpa, amigo. Desculpa eu, caralho, porra. Vou ganhar uma estrelinha só nesse táxi. Agora tu me fodeu a porra espalhando essas AIDS aí. Filha da puta fica dando culpa pombo. Tu vai descer agora aqui, filha da puta. Não, desculpa eu, caralho, porra. AIDS dentro do caralho fica dando culpa pombo. Ah, eu só me fode nessa porra, sabia? Ah, eu só me fode na casa. Tinha aqui. Eu acabava de tudo. Que isso tudo está aqui. Fica aqui. Fica aqui, ah, cara. Fica aqui, porra. Fica aqui. Posso chegar aqui. Fica aqui. Não tá aqui aqui. Fica aqui. Tenta aqui. Fica aqui, ah. Fica aqui. Fica aqui, ah, cara. Fica aqui, olha aqui. Oi, João. Oi, aqui é o Beto. Estou na consulta de 13 horas. Abriu? Não. Abriu? Não. Abriu? Não. Opa. Oi, Beto. Tudo bem? Tudo bom? Tá, já tem tempo que você não vinha, né? Faz um tempão, né? É, pode vir. Opa! Espera só um pouquinho, Suzana. Vou esperar te estupando, pode? Não, não pode. Isso que é o problema, não pode. Não pode, epa! Você quer ir na cadeira hoje de novo, né? Não, não, para com isso. Ei, por favor. Pelo amor de Deus, obrigado. A gente precisa conversar. Não pode ser depois do boquete? Não, não pode ser depois do boquete. Tem que ser antes do boquete. Fala. Caceta, essa foi a coisa mais difícil de parar na minha vida. Você tem um pau tão lindo, né? Não, você acha? Acha. Obrigado. Suzana, eu andei... Berta, fiz a secretária... Ok, preciso começar a vir mais um dentista. O que você tá fazendo aqui, cara? Não mesmo que você, com toda certeza. Desculpa, quem é você? Eu sou o Rafael, amigo dele. Vim aqui para marcar uma consulta para as três da tarde. Desculpa, Rafael, meu amigo, é tardado, tá? Tá, eu acho melhor vocês saírem. Ih, ela não lidou bem com a coisa da AIDS, né? Pois o quê? Obrigado. Eu não tinha falado ainda pra ela. Sim, eu tenho AIDS. É isso que ele fez dizer. Eu vim te falar aqui que eu tenho AIDS. Aliás... Porra, você deixou de chupar! Uh, nice! Eu tava tentando te falar o tempo todo que eu tinha AIDS. Desde quando você tem AIDS? Eu descobri há um mês. E eu posso estar com AIDS agora, é isso? Nós não sabemos. Eu vou continuar deixando a consulta marcada, por mim não... Mas a gente tem um teste pra fazer se você quiser. Não, peraí, o que que é? Que merda, hein? Não reagiu bem. O que você tá fazendo aqui pra começar? Ué, eu continuei nossa jornada aí rumo ao marco zero do seu HIV, não é isso? O que a gente faz agora? Ué, agora se ela não quiser fazer o teste, a gente vai ter que usar uma amostra de saliva dela que tá no teu pau. Babaca. Ué, dá pra fazer, dá só gosto. Me dá o teste. Opa. É, tá aqui. Tchau. Desculpa. Você não. Ele. Você fica. Não, então, deixa eu falar. A gente é amigo, a gente tá nessa junto. Uma coisa muito nossa. Vai! Vai embora! Sai! Tá bom, vou embora. Vou agendar minha sessão de flúor. Como é que faz isso? É o seguinte, se esfrega... Calor, hein? Calor hoje. Calor, né? Nossa senhora, calor! Esse calor não passa, esse calor! Calor! Calor, meu Deus! Mande alguma coisa, uma nuvem, um vento frio para aqui, para esse planeta! Terra! Calor! Marca uma hora pra mim, por favor, senhora. É quarta-feira, siso. Tirar o siso... Siso! 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 Tirar o siso! 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 Porra! O que aconteceu? Acho que ela queria comemorar que não tinha AIDS. E aí transou com um cara que tem AIDS. É. Só com camisinha. Caranais! Porra, olha aí, essa AIDS já tá trazendo coisa boa pra você. Babaca! É verdade, a primeira vez que você trans depois de saber que tinha AIDS. É importante isso mesmo. Pra você vai ser 10 vezes mais difícil de fuder agora. Pode ser. E ela era um fodaço, tinha que ser um fodaço. Fodaço! 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 Foda-alhaço! Sabia disso. Mas detalhe, como é que você deu o coito? Na cadeira do dentista. Acho que o tesão dela é a cadeira do dentista, os botões. Será que ela faz isso com geral? Com certeza eu não fui o primeiro. Pô, pela habilidade, o domínio da arte de fuder numa cadeira do dentista. Ela é uma serial killer. Excelente! Explica aí, a próxima é o que? É oftalbo, dermato, o que é que temos aqui? Cara, sobre tua irmã. Não, não tem irmã nenhuma. Esquece. Fiquei sem jeito de te falar. Como é que eu te pôr? Não, eu sei. Relaxa. Eu superei. Superei. Eu sou uma pessoa... Eu perdoa, amigo. Cara, eu sou assim... Tu superou do nada. Do nada. Ah, eu comi teu irmão. O quê? Comi teu irmão. Quando tu comeu minha irmã? Hoje. Hoje? Caralho. Tamo junto. Irmã com irmã. Te comei minha irmã. Te comei minha irmã. O que é que tem? Tá bom. Ninguém vai comer irmã de ninguém. Vamos parar então com essa porra? Paramos com essa porra. De comer irmã dos outros? Caralho. Você começou comendo parente aí. Pra começar, você comeu antes uma prima. Uma prima e parente? Comeu tia minha já. Ai, ela é gostosa. Vamos ver isso aqui. Presta atenção aqui. Foca aqui na lista. Muito boa essa lista. Próxima é a Júlia. Eu não consigo falar com ela. Caralho, e agora? Vamos ver o seguinte. Vamos primeiro passar na safada da lotação aqui na Diana. E aí a gente resolve com ela e depois a gente passa na Júlia. Não, não, não. Do outro lado da cidade, a Júlia. Vai quebrar a corrente. Mas é muito mais a mão isso. A Júlia é lá na casa do caralho. A gente passa na Diana primeiro e depois a gente mata as duas de uma vez só, entendeu? Vamos fazer só essa pra facilitar a vida. Olha lá que eu tô achando que vai rolar outra foda comemorativa. Eu gosto disso. Vamos embora. Chega nessa Diana do ônibus, porra. Se bem que de repente ela só transa em ônibus. Eu fã essas porra. Eu não tenho AIDS. Tá, mas você fez o teste recentemente? Fiz. Ufa, que bom, né? Que ótimo e fácil. Todas fossem que nem você. Ia ser ótimo. Eita. Aqui, ó. Ô, vem cá. Calma. Ele tá bem, esse campeão aqui, ó. Eu tô bem, tá? Eu vou ficar bem. Vai ficar tudo bem. Aqui, ó. Eu tô grávida. Oi? Cinco meses. Como é que é? Olha aí. Desculpa não ter te contado antes. Tá, mas quem que é o pai? Então... Então o quê, caralho? Eu não sei. Como assim você não sabe? Pode ser que seja você. Pode ser que seja... Quem? Caralho! Puta que o pariu! Ai, eu não sei. Tem mais alguém que você acha que pode ser que seja? O Lucas. O Lucas, é o Lucas. Ou o Vitor. Aí também é a galera. Quer dizer... Puta, deixa eu falar em pílula. Eu tinha parado um mês só. Pra não engordar. Porra, agora vai engordar pra caralho. 100 quilos. Puta que pariu. Caralho, transar-se de camisinha, porra. Acho que isso vale pra você também, né, viu? Quando é que você planejava me contar? Eu tava criando coragem pra isso. Os outros também não sabem? Só o Lucas. Tá. O exame dele fica pronto essa semana. Epa, um doceiro pra ele, meu Deus. Beto, eu não queria ter esse filho. Acontece que os meus pais não me deixaram tirar. Mas olha só, vamos entender assim. Qual é a chance real do Beto ser pai do seu filho? Uns 45%. Caralho! 45%, como é que você chegou nesse número? De onde é que você tirou essa análise do 45? Eu não quero ter esse filho. Não, mas agora não dá mais tempo. Tá muito grande, não dá mais pra fazer nada. Porque isso vai foder tanto a minha vida, mas tanto. Vamos lembrar só pra... Olha só, você vai ter que fazer um exame de DNA. Tipo ratinho, maneiríssimo. Os meus pais disseram que se você não quisesse fazer o exame, eu podia tirar um fiozinho de cabelo seu. Não precisa, eu faço o teste. Ele faz aqui, olha. É um menino. Legal. Ih, varão. Vai se chamar Inácio. Não, meu irmão, só pra entender por que Inácio. Primeiro vamos descobrir se esse filho é teu, depois a gente briga por esse nome. Toma aqui, tem um botinho em algum lugar pra gente deixar? Na mão. E se for juntar o cabelo de todo mundo que pode ser pai, vai ter uma peruca já, né? Desculpa, tá? Vamos indo. Se você tiver qualquer resultado, qualquer notícia de filho, de pai, de parente, que seja, você liga e avisa a gente, pelo amor de Deus. E vamos repensar a coisa do Inácio. É o nome do meu avô. Isso, vamos repensar, Inácio. Vamos indo. Caralho, não basta ser UTI ainda, vou ter um filho. Puta que pariu. A gente não sabe se você vai ser o pai ainda. Pera aí. Porra, que merda de maldição é essa? Caralho! Pera aí, calma, cara. Pera aí, vamos pra casa agora. Não! Vamos pra casa da Júlia. Ela nem está esperando por você. Ela nem sabe que vai aparecer lá. Foda-se! Na hora de dar culpa minha, ela quer... Agora, na hora de sofrer a porra das consequências, ela some? Que frase bonita. Isso é Drummond? É pessoa? Vamos pra casa da Júlia. Um dia a gente tá uma merda que não pode ficar pior. Vamos lá. Ela morreu. O quê? Como assim? A Júlia? A Júlia morreu? Pois é, pegou todo mundo de surpresa. A gente não pode fazer mais nada. Mas ela morreu de antes. Ela foi atropelada. Como assim, AIDS? Que AIDS? Não, eu... Não, é que às vezes eu tento adivinhar como é que as pessoas... Enfim... Desculpa, você é o...? Eu sou o marido dela, o Carlos. Marido... Da... Vocês eram amigos dela? É... Ele é um pouco mais... Desculpa, tá? Realmente, assim, a gente não sabia dessa história. Pois é. Foi uma tragédia, sabe? Mas... Fazer o quê? Ela era um anjo que o papai do céu levou, né? É... Ser um anjo. Um anjozinhozinho, né? Olha... Quanto foi que aconteceu isso, mais ou menos? Tem um mês. Um mês? Vida que segue, né? É a vida que segue. É isso aí. Vamos indo então. Obrigadíssimo. Desculpa. Olha... É... Eu preciso te dizer um negócio... Não, acho que não precisa falar nada. Acho que nessa hora o melhor é dizer meus pêsames e o silêncio. Silêncio ali. A gente precisa conversar só. O quê? Então, eu conhecia a Júlia em Búzios. Em Búzios? É, faz uns seis meses, mais ou menos. A gente nunca teve em Búzios. Nunca foi pra Búzios. Tá dito aí. Foi... Desfeita da confusão. Não, foi sim. Ela foi em... Foi pra Búzios em outubro, a Júlia. Impossível. Impossível. Você tá dizendo que é impossível, é impossível. Pelo amor de Deus. A mulher dele já morreu sem dizer que não tem AIDS. Olha... Eu transei com a Júlia numa noite. Como é que é? Em Búzios. Desculpa. Eu não sabia que ela era casada. Ela não me falou nada. Desculpa. Você deve estar confundindo a Júlia com outra Júlia. Sua Júlia é essa daqui? Era. O que eu vim aqui, na verdade, era pra dizer que... Ela tem um AIDS e... Talvez... Eu tenha passado pra ela... Enfim. Peraí. O que que tá acontecendo aqui? O mundo tá tentando explicar que... É que talvez o Anjinho... É? O Papai do Céu tenha... Traiu você com ele. E talvez tenha contraído a HIV por conta disso. O que que você fez? Peraí. Não fez nada com ninguém. Os dois fizeram juntos. Peraí. Calma. Calma. Você tá me falando isso, cara? Porque... Eu acho que o certo seria você fazer o exame. Filha da puta! Não, calma. Também não é filha da puta. É um deslizezinho que ela cometeu. E todo mundo. Também. Peraí. Quem nunca? Eu nunca. Eu nunca na minha vida. Você nunca trouxe a Júlia? Nunca na minha vida. Nem assim. Devei pra uma festa de empresa... Ela foi minha primeira e única mulher. Peraí é forte, né? Vagabunda! Calma, calma cara. Pra uma mulher. Pra ela fazer isso comigo, cara. Pra ela fazer isso comigo. Olha, faz o teste. Vai, vai. Com licença. Tá aqui. Linda ela, né? Cala a boca, cara. Essa é minha irmã. A irmã dele é linda. Cala a boca. E o que você faz, cara? Cala a boca, cara. Mas tá desagradável. Pra você, quando é mulher do carinho, eu sou desagradável. Eu sou engenheiro. Engenheiro, né? Engenheiro. Muito legal. Eu tinha um engenheiro. Foi bom? O quê? A trepada de vocês. Desculpa, acho que eu não queria falar sobre isso, não. Mas eu queria. Eu... Não lembro. Mas você lembra de alguma coisa, não lembra? Não lembra? Eu lembro. Desse pouquinho que você lembra, você não vai esquecer nunca mais na tua vida. Porque foi ela que te passou AIDS. Calma aí. Vamos esperar o teste sair, né? Pra dizer isso. Eu tenho AIDS. Como é que você sabe? Não saiu o teste ainda. Eu passei pra ela. Calma, o quê? Eu não entendi. Fério, eu disse que queria. Agora some daqui. Vai embora da minha casa. Você avisou pra ela que você tinha AIDS e ela sabia que... Ninguém precisa saber disso. Claro que precisa, cara. Tá a gente oposto. Acho que as pessoas sabem. Olha só. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Sim, mas e a minha vida? Tchau. Não tem AIDS. Caralho. Tá falando a verdade. Você pegou a AIDS de um cara, então. Babaca. Que merda. E agora? Agora é a vida que segue. Quer fazer alguma coisa? Pode ser. Olha o cinema. Bora ver o quê? Sei lá, qualquer porra. Comédia. Para. O filho não é meu. Do Lucas. Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Foi esse mesmo senhor que te passou AIDS e agradece, não. Semana deлох. Você quer tudo? Por toda TIA? No, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Estar em princrito. inskyu. Montanmo. MRmuş. Tchau.